Bom dia, oitavo ano, quinta-feira, véspera de feriado, mais um dia de nossas aulas, vou dar continuidade a começar a suplementar a página 57 e aproveitar também fazer a página 58, já que vai fazer uma vez só, para darmos, na próxima semana, iniciarmos o próximo capítulo, tá? Então peço a você que está chegando agora, eu já até via faço isso, peço a conselho em atividade suplementar, página 57, nós paramos na questão número 11, letra B, em termos da continuidade, a coleção, tá bom? Lembrando que sempre vou compartilhar com você uma tela de que eu estou passando aqui, para que alguns possam enxergar melhor, então não se preocupe, não vai dar tempo aida, não se preocupe assim, tá? Então, vamos ter nossa aula de hoje, que vai ser uma excelente quinta-feira, tá? Então, na questão de número 11, ela fala o quê? Efetuar as alterações com um ou novos. Então, ela mostra tudo junto, soma, diferença, notificação, divisão, tudo ao mesmo tempo. Alguma delas eu estou tomando a lógica fazer, eu quero fazer passo a passo, para que você entenda, principalmente a divisão, que envolve frações. Então, essa a gente tem que perder um pouquinho mais de tempo para que você relembre os processos ou dos matemáticos para ter continuidade do seu ensino, ok? Então, vamos continuar agora, então. Vamos dar um segmento, né? Vamos dar um segmento. Obrigado. 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 Eu não considero vocês a fazer produtos depois de divisões. Nosso primeiro passo aqui é trabalhar os chamados coeficientes numérico, os números. Então um número multiplica número. E se o número tem sinais, se preocupe com os sinais. Menos vezes mais dá menos. 4, 2, 7, 28. O que fazer com as letras? Passei para vocês. Propriedade de impotência. Multiplicação de medo na base. Ah, outra coisinha legal. Toda letra que tiver sem expoente nenhuma, você não errar, coloque o número 1 no seu expoente principal. Pode fazer isso em tudo de uma vez, para que você crie um cometa erros. Onde não teve, coloca 1, para que você não venha a errar no final. Tá? Isso não é coberta, isso é muito importante. Então, olha, coloque. Então, conserva a base e soma-se dois expoentes. Um, mais dois, três. É B3. Mesmo coisa com isso, conserva a base e soma, dois mais 35. Então, ficou menos 28, B3, Y5. Seguir a ordem que eu te passei na minha aula anterior, você faz qualquer uma delas. que eu te passei aqui na minha aula, tá? Ah, mas a letra F tem várias frações. Legal, é produto único. Ó, três quartos, oito quinze águas, só o 5. O que fazer? Transforma o 5 em fração. Como? Qual é o número de fração? E como é que eu faço fração? A gente tem que ser todos os numeradores em termos de coeficiente numérico. Todos os numeradores e todos os denominadores. Então, ó, tudo isso aqui. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 5, 120. Mais e mais dá mais, mais e menos dá menos. Vamos abaixar agora. 4 vezes 15, 60, vezes 1, 60. Então, vamos desimplificar aquela, uma fração, toda fração tem que ser simplificada. Não esqueçam disso. Qual é a parte literal? X aparece em todos eles. Conserva a base. Som dos correntes. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 8. Agora, como é o linguístico? 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8 também. Para terminar, não esqueçam isso. A fração tem que se tornar irredutível. O que é isso? Sempre deve ser simplificada. Ó, tivemos a linha aqui. 0,5. 12 dividido por 6 dá 2. Então, finalizaria menos 2. X elevado a 8. Se você seguir de novo o que eu fiz, o que eu mostrei, os espaços, os critérios utilizados, você vai achar que eu vou lá com o nome muito tranquilo ainda. Tá? Ok? Vamos em continuidade. Letra G e H são divisões. Quando a divisão é do número inteiro, 100%. Quando é fracionada, já não. Vou te mostrar daqui a pouquinho a fracionada que acontece, tá? Vamos lá. Aquele letra G. Menos 18 dividido por menos 3. Menos e menos dá mais. Isso? Concepção matemática. 18 dividido por 3 dá 6. O que fazer na divisão de mesma base? A imagem ou concepção matemática? Repete-se a base e subtrai e diminui os expoentes. X5. E isso é a mesma coisa, ó. Repete a base e subtrai. 3 menos 2 dá 1. Só que, gente, uma coisa que... Tiro, desculpa. Só que uma coisa que acontece na matemática, às vezes você é o golpeiro. Um como um expoente, ele não vai aparecer. Eu coloco que você não é. Mas se isso é uma questão de indústria para escolha, a tua resposta seria apenas assim, ó. 6. X ao quadro da 1. Y. O que é isso? Toda letra elevado a 1 é ela mesma. Então, nesse caso, nem a T, nem um botão número. Tá? Ok? Então, guarda sempre isso, tá bom? Letra H. De repente, ele pegar alguém, a gente teria um probleminha, mas vamos anunciar a parte de coeficiente numérico. Menos 3 quintos é a fração. O 2 é inteiro. O que você vai fazer? Embaixo. Eu vou dividir separadinho para você ver a parte literal aqui, a parte mesmo, principalmente numérico. Quer dizer, ó, menos 3 quintos dividido por 2 de 1. Como você faz uma divisão que tenha fração? É só olhar aqui, essa não. Existe uma regra matemática para isso. E essa regra forma o quê? Repete-se a primeira fração, Vou repetir. E multiplica-se pelo inverso da segunda fração. Para quem não lembra, o inverso é para o caô. Não tem baixa, vai para cima. Está sempre para baixo. Ficamos aí. Está em cima. Menos de três inércios. Então, em termos de número. Aqui. Vamos para as nossas letrinhas. Divisão de mesma base. Repete a base. Subtrai o exponente. Um menos um dá zero. O que é agora? Sete menos cinco. Dois. Está bom? Tem um detalhe também muito importante. Tem pessoas que erram a sua letra H. Na finalização dela. Você não vai contar menos três décimos elevado a zero e elevado a dois. Não é que são muitos escolhos. Então, você não vai contar. Por que não vai contar? Todo valor elevado a zero é igual. Deixa eu ver isso aqui embaixo do pedal. Todo valor elevado a zero é um. Então, teoricamente, sem a base era para a linha e para mim. O que acontece na matemática? Entendeu? Menos três décimos vezes um vezes que é quadrado. Como aqui, o produto aqui tem um, esse um é uma notificação muito melhor. Não tem nada. Eu não tenho acesso à notificação. Então, o nosso caso ficaria apenas menos três décimos de que elevado a um quadrado. Essa seria a resposta final. Então, muitos fazem, infelizmente, e tem o que elevado a zero e como vai olhar para a resposta, não tem o que elevado a zero. Ele fala assim, ah, eu errei a questão, eu não consegui fazer direito. Não, não é assim. Não é isso. Não é bem assim. São os processos que a matemática utiliza que, às vezes, atrapalham o nosso andar no dia a dia. Então, o do mundo falava, toda vez que você tiver uma letrinha, letrinha, elevada a zero, ela vale um. E se ela vale um, ela não vai ser compabilizada no final. Bota sempre isso, tá bom? Quanto um momentinho só, que vai ser compartilhada uma tela com vocês, tá bom? É que você possa ter acesso a copiar, de repente, seja a visão, às vezes, o quadro fica meio ruim, mas não sabe você copiar direitinho, para, corrija, escreva a segredade que eu estava falando aqui no quadro, não dê, ah, eu sei a cabeça. Não, escreva que é melhor. ó, tá indo para a gente na telinha, para você ver. Então, qual foi a telinha? Ó, depois que você terminar, eu peço que você mande um ok para mim, para que eu possa, para a continuidade, para que eu possa mudar a tela, para que vocês possam copiar direitinho. Então, tem que mandar um ok para mim, tá bom? Não esqueça. Então, página 57, nós finalizamos. Vou agora, para dar continuidade, para terminar de uma vez, a página 58. Ok, Dula? Se eu deu 8, não havia passado, eu vou pôr de uma vez, eu acho que interessante, sabe, tudo bom, para nós terminarmos esse capítulo de uma vez, tá? Tchau. 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 Não esqueça. Não esqueça. É o tempo da nossa revista e você que sempre mande para mostrar informações, dizendo que já terminou, para que eu possa dar continuidade com explicações. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Tem uma. Outra coisa. A sua parte em casa é fazer exercício da continuidade. Então eu peço a vocês sempre com continuidade das suas continuidades e não pare. Você vai ter uma CBS em acknowledibilidade, eu posso somentear e não pare. Essa tem que fazer a mesma coisa, tem que ter o conhecimento que diminui cada vez maior. Então, pessoal, tem uma boa parte que não consegui copiar, pois não respondendo nada então vamos dar continuidade. Estou na página 58 agora, que eu vou alterar até a conexão, então já vai determinar. É a página 58 agora e também continuam as alterações. Aí eu falo aqui, você pode ver que são parte de arquitetos, só vai ter umas facinhas diferentes com a letra M, que é um decimal, e eu vou te mostrar como trabalhar com decimals. Ok? Então, dando continuidade à nossa solução, reparem que ele tem duas situações já. Então, você pode resolver o que você vê separado, para que você observe o que estou fazendo, para que os dois vicentes no médio tem 7 quadros e 14 dozeados. vou fazer separado, repete, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E, por ser o meu par, eu tenho que fazer o que é com ele? Tentar sem, por ser o meu par, eu tenho que fazer o que é com ele? E, por ser o que é chamado, sem eficaz. Tá? Tentando falar assim, o que é o seu jovem? Simples, vamos ver a significação que é mais sensato e imaginável. Você pode fazer por quatro, se não é nenhum. Eu vou tentar aqui, tem um pouquinho, é o sétimo. O sétimo, faria por mais, tá? Ele que eu faço, o sétimo está 12. Se eu tenho que ser o sétimo, está 8. A mulher parte, opa, eu posso por quem? Por quatro. Quatro. Deu três meses. Nossa, legal, três meses. Então, a parte mulher é toda a continuidade. Três meses. Opa, literal, é mais divisão. Repete a base, diminui, opa, não tem nada aqui. Não tem nada. Número? Um. Oito menos um dá sete. Aqui no N é nem uma coisa, não tem nada a um. Um menos um dá zero. Aqui. Para ler para trás, toda letra elevado a zero, ela vale um. E por valer um, ela pode ser descartada. Então, isso vale para vocês, três meses de iniciativa. Lembrando, toda letra elevada a zero, ela pode ser descartada na descrição disso. O letra J já está muito barco na minha divisão. Então, o mesmo que eu vou fazer é simplificar os elementos. Ó, quatro, quatro. Três quartos. Vou para a direita, três que tem a mesma base. Divisão de mesma base. Repete a base, subitário expoente. Três, menos dois dá um. Vou colocar só para você ter noção para a gente tirar. O S está sozinho, solitário. Pode levar para o conjunto. E o T? Ó, aqui tem o T5 e vai ter um T elevado a 1. Divisão de mesma base. Repete a base, subitário. Como aqui um outro S, o que você encolharia na bola de múltipla escolha? Três quartos. E, S4, T4. Ok? Letra K. Eu posso falar para você que você pode fazer letra K direto. Nossa, é muito rápido direto. Pode fazer direto sim. Só que, se você tem uma dificuldade qualquer na matemática, fala um pouquinho, faz olhar com calma. Responde ela de forma maior para que você não tenha erros. Tem aqui uma base e tem um exponente. O que é isso na matemática? Eu vou repetir minha base quatro vezes. Então, eu vou escondir a minha base quatro vezes. O que você vai fazer correndo, irmão? Já coloquei um em cima do M. Um em cima do M. Ó, 24 vezes. Sra. 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 Eu fiz direto. Parabéns. Continua fazendo assim. Então, se você tem uma dificuldade qualquer. Então, estamos em quatro vezes. Eu vou agora unir dois a dois para caminhar mais rápido. E a multiplicação. Menos e menos a mais. 3 vezes 3, 9. M1 por M1 dá E2. Que é a multiplicação. N3, N3 dá E6. N3 dá E2. N3 dá E1. N6 dá E1. É um pouco maior do que fazer direto, só que é menos sujeito a você errado. Olha, senhor Kitha, você faz direto e continua assim? Você tem dificuldade? Faça ou parte? Traça um pouquinho mais, uma linhazinha a mais, mas tem uma decisão que você vai acertar, ok gente? Dando continuidade. Vitor L, é uma potência de novo. Depois de 3, eu vou atirar quase 3 vezes. Vou fazer 2 a 2, 2 não, aqui ó. Menos e menos dá mais. Camarra 16, x4, y6, vezes, menos 4, x2, y2. Mais e menos dá menos. 16 vezes 4, 64. Ó, x4 vezes x2 dá x6. A por que x6? Multiplicação de mesma base. Repete a base, consegue uma base e soma esses correntes. Ok? Agora, vou até aumentar aqui a letra N um pouquinho mais acima, porque eu preciso de um pouquinho mais de espaço. para você continuar com a sua, e usar o material seu aí mesmo, né? É 0,2. Z2, o seu... Z elevado a 5. Geralmente, quando você multiplica decimal, 0,2, 0,2... Muitos criam dificuldade nisso. Era uma vírgula que eu tinha sentido para fazer. Transforma um 0,2... Multiplicação. 0,2 é dois décimos. Se eu simplificar aqui... Dá um quinto. Então, 0,2 é mesmo que se fosse o quê? Um quinto. Então, eu vou vir aqui... Eu vou vir aqui... Ou para trabalhar com duas... Se você quiser. Então... Deve ser uma coisa. Eu vim aqui... E vou escrever aqui de forma diferente. Agora sim. Vou repetir ela 5 vezes. Se você conseguir fazer direto... Ou consegue fazer direto... Continue fazendo assim. Isso eu mostro para quem tem, às vezes, uma dificuldade de manusear... É... O trabalho com decimal. Pode ir lá. Repara que no Z aqui... Estou colocando já 1 como o exponente. Também, às vezes, na pressa de fazer... Muitos esquecem que o exponente é 1 e... Não consideram nada. Ó... Como a fração... Múltiplo todos... Numeradores... 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1. 5 vezes 5, é 25... 125... 625... 3 vezes 125... Se eu não cheguei de cabeça, que se engano... Eu estava no lado... E você vai conseguir fazer também... Vou ver isso agora. Como é a multiplação... Ó... 2... 4... 6... 8... 10... Ó... Z... É... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 5... 4... 3... 4... 5... 6... 6... ... O... 5... 6... Em decimal, você tem que fazer o quê? Dividir com 1. Ok? E, por enquanto, a letra N. Aqui, eu posso colocar umzinho aqui do lado e colocar a letra 1 quando eu amar já. Repite ela três vezes. Então, menos e menos da margem, né? L1, L1 da L2. L1, L1 da L2. Repitei da 9. Então, menos e menos, mais e menos dá menos. Não é mesmo, não. N3, N3 sobre 27. Como um aplicatório não aparece, não é apenas menos. Vai ser compartilhado uma telinha. Repare o que eu estou fazendo aqui. De repente, você faz mais ou menos muito rápido. Mas eu quero mostrar para muitos aqui que isso pode ser um pouquinho mais, mas vai ter uma vez que você não vai estar certo, tá bom? Tá bom? Agora, eu estou mentindo só. Deixa eu dizer algo a vocês. Eu peço a vocês que... São bastantes coisas, são melhores detalhes, mas tem que copiar um pouquinho rápido, tá? Porque aqui no Zoom já mudou para mim que falta três minutos e meio para terminar a minha aula. Três minutos e meio é muito rápido, tá bom? Então, peço a você que copie rapidinho, tá? Porque como eu encerro, é de uma vez só. Copie e escreva os detalhes, tá? Para que você não venha a se ferrar. Pronto? E eu quero também desejar a vocês um bom feriado. Amanhã vai haver aula, né? Então, um banho nesse dia da manhã. Vamos estar junto amanhã. Então, eu tenho um bom feriado. Tá? Eu distanço bastante. E Deus paga sempre para a tua casa. Saúde, paz, muita alegria. E creio que não devemos estar juntos de novo, né? Eu oro sempre assim. Estar aqui nos juntos de novo. Estou com saudade de vocês. Nossos dias de aula, nossas conversas, brincadeiras, tá? Espero estar um grande com vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mantenha-se em casa ainda esses tempos. Beijão a todos.